Tocos e Gamers, tudo beleza? Aqui quem fala de organização de volta do canal Negadão E eu tô com o Cyberpunk 2067 nessa live aqui Que eu estou fazendo na Twitch Se você não me segue na Twitch ainda, então me segue lá, cara Tá aí embaixo, aí na descrição, tá? Eu tô fazendo live aqui pela Twitch, né? Mas vou estar repostando no YouTube como estreia Então acompanha na Twitch que você acompanha em primeira mão, beleza? E a moto acabou de passar aqui na minha rua, se vocês ouviram aí Mas se não ouviram não Porque meu fone, ele capta bem só o foco da minha voz, beleza? Mas vamos lá Tipo, ele não pega coisas muito de fora, entendeu? Só ativa bem perto mesmo Mas beleza, vamos continuar, cara Infelizmente na outra live eu parei na parte do... Acho que no... Que mostrou ali que... Eu tava entrando pra Night City, né? Teve uma... Era umas catizinhazinhas, não me importa, né? Foi na hora que... Um pouco depois do Robert ter saído da live, beleza? Mas aí a internet caiu, aí aconteceu os problemas Mas é isso, não teve nada demais Então vamos continuar aí tranquilamente, beleza? Então bora lá, mano Mas é isso, cara Cyberpunchzinha aí, véi Vai ficar pronto aí só em fevereiro totalmente Aí provavelmente vou estar trazendo de novo Pra ver como arrumou Mas é isso, vamos jogar aí Vamos ver como é que... Fazer esse game aí logo, mano Um monte de gente já zerou Tô levando spoiler pra caramba no Face Não é legal isso Então vamos logo zerar aqui, ó Esperar até fevereiro o meu... Bora lá Ah tá, mostrou de novo Google ali, ó Não tá colocando essa textura Tava sem textura Ótimo Galera, depois eu vou ensinar pra vocês como arrumar o gráfico, tá? Muita gente ficou me perguntando lá no Face Gostaram do jeito que eu configurei o gráfico Pro Xbox One S Depois eu ensino A galera que tá com dúvida, né? E tá muito ruim Não sei se vai funcionar pra galera do PS4 Porque me ajudar uma menina não funcionou Na Facebook várias pessoas conseguiram Que tem o Xbox One S ou o FAT Conseguiram Mas uma menina do PS4 Não sei se vai cantar com todos Uma menina do PS4 Achou ainda que tava feio, né? Então eu não sei Mas vou tá ensinando pra vocês Eu acho que eu faço tutorial um depois de amanhã Mais ou menos Pra dar aquela melhoradinha, né? Pra não ficar esperando, né? Até fevereiro, né? Pra quem quiser jogar agora, né? E vai pedir reembolso Eu não vou pedir reembolso Porque como vocês sabem Eu não peguei em conta, né? Eu comprei cara a conta primária, né? Não é aquela conta que é pública, né? E que você paga 12 reais na cabine, não Não é aquela É aquela que você paga a metade Basicamente do preço 160 ali O cara compra E te passa a conta, né? Mais pra uma pessoa Você deixa a principal E já era Você fica com a conta de porra Só que isso aqui ninguém entra, tá? É só eu mesmo Eu acho que mais uma pessoa Só que tipo, ela não aparece Que pra mim, tipo Não interrompe Eu não sei o que acontece Não sei o que gambiar eles fazem E provavelmente ele não ia vender uma conta, né? Um jogo de 150 por 150 Sem dar pra outra pessoa, né? Não faria muito sentido Ele não ganhar com isso Mas beleza, vamos lá Tutorial Claro, não Pular tutorial Aí, galera Eu vou pro tutorial aqui Aí eu vou dar Mas aí eu vou dar Eu vou tutorial pra vocês Mostrar certinho É porque, ó O meu ficou bem legal Não tá tendo nenhum serrilhado, cara Mas tá totalmente limpa, tá? Totalmente limpa O único problema ainda é o desempenho, né? Mas isso falando Que vamos contar com o tempão Mas o gráfico tá da hora Bem legal mesmo Eu acredito que não tá 1080 Provavelmente Então 720 Um pouquinho mais Né? Mas Tá bem bonito, tá? Tá bem bonito sim Não tá nada feio Não tá como antes, né? No começo Não estava horrível Né? Mas de muitas pessoas ainda tá ruim, né? Tá com bastante serrilhado E eu vou tentar ajudar O possível Essas pessoas aí Que tá com problema A iluminação tá perfeita também Tá bem legal Né? Textura dos personagens, né? É claro que demora Algumas coisas pra textura carregar Né? Bug também do jogo Mas olha aqui, ó Tô vendo aqui, ó Ó Não tem serrilhado nenhum, cara Ó Você vê aqui, ó É claro Falta a definição, né? Não dá pra esperar muita coisa Mas olha só Já deu uma diferença É Compare o seu aí Que não tá usando nada Não mexendo em nada ainda Tá achando que o F tá feio Ó Compara, cara É bem diferente É possível que o alvo já tenha morrido Não sei se você ainda tem calma O que é o que é o que é o dele, velho? Estamos sim, pai Tá Já sei que tu tá na comunicação Mas tu ainda faz parte desse esquadrão Esquadrão Que gracinha Calma vocês dois, cacete Estamos quase lá Pois é, bug Beleza Se concentra Hoje tem ninguém Hoje é só eu, hein Pra responder essa pergunta aqui Por conta própria Sacar a arma Apartamento 1237 O alvo deve tá lá dentro Mas não tô vendo E o monitor dela Tomara que não seja tarde demais Porra, odeio essa caralha De vida ou morte É, anda É você? Entrei, entrei Tenta Tenta hackear a porta Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Tá abrindo a força? Mas eu tenho força, velho Beleza, vamos Fazer o que eles estão pedindo Beleza Deixa eu pegar as coisinhas aqui Você vê, ó Que tá bem bacana, cara Tá bem bacaninha mesmo O único problema É o desempenho Né, aqui deve tá Por enquanto 30 fps Mas vai cair demais Nas cenas De muita ação Vai cair demais Mas você vê, ó Tá bem limpa a imagem Né, não tá Tendo nenhum Serrilhado A Sandra Dorset É protegida pela imunidade Corpo, escalão 2 A garota é pica grossa Já essa daqui Tá com réplicas da Zetatec Ilegais Típica gambiarra De fundo de quintal Isso o YouTube não permite Vamos em frente Tranquilo, tranquilo Ok Beleza Ai, que isso, velho Que nuso Aqui? Não, é no outro Peraí Protocolo de invasão Demos os Usos de ram Curte-se-curte Aonde você vai, trouxa Tirando só de grande Com aquele Cromo-chic dela Protocolo de invasão B e C Beleza Instalado Beleza, morreu um Aparece aí Só quero conversar Eu juro Matia do suco Inomigos alerta Não fica com vergonha Aparece aí Vamo na Só quero conversar Erros Eu juro Eu juro E aí, você Cepil Que inglês Ainda tem rapina Por aí Mata tudo Passa o voto Não é pra colocar o alvo Em vez Para o tiro E nem para levar Para a bala Nas quadras É só isso que é dinner Pode crer Nem futeu Peraí Deixa eu mudar de arma Também Colocar a outra Tranquilo Olha, eu ganhei uma nova blusinha Peraí Essa aqui Que vossa Deixa eu ver como estava mesmo Preciso recarregar Beleza Não tem bomba Toma Ué Eu apertei o bagulho Mano Ah, que zoado Velho Não Eu apertei o bagulho Antes de morrer Mano Eu apertei o bagulho Caramba, mano O bagulho é muito lento Velho Para recuperar o bagulho Tinha 10 Que zoado Eu morri por nada Assim Bagulho besta E eu estava com a vantagem Ele não tinha 10 Do bagulho De De aumentar a cura Ali Estava tranquilo Mano O cara foi lá E me deu um tiro Pior esse carregamento De merda Que demora um ano Dá um respawn Lá longe Vai invadir os bagulho Dos caras Aí Começa aqui Nem tem minha arma Saco Aí tem um 4 Desse bagulho De Tentar pegar tudo De novo Que merda Que saco É uma merda Isso Na moral A Sandra Torcent É protegida Pela imunidade Corpo Escala 1 2 A garota É pica grossa Já essa daqui Está com réplicas Da Zetatec Ilegais Típica gambiarra De fundo de quintal Não é da vez Vamos em frente Vem Se liga Pendejos Adiante Vamos Fazer a missão De novo Felizmente Saco Agora eu estou puto Bagulho besta Já dá para a gente Estar seguindo em diante E eu vou colocar a culpa No jogo Nisso O bagulho Não caiga rápido Aperteu o bagulho Ainda Tinha 15 Ainda De vida Deu dois Tiro Morri Do nada E tem a corbota Precisamos achar Vamos curte-se Curte-se Cara Cadê você Babá Sorte grande Com aquele Cromo chique Nela Inimigos Beleza Protocolo de vazão 5-5 C Certo Ah Tá sem visão Beleza Pode crer Nem fudendo Calma Pegar já a arma Que é melhor É aqui Beleza Ah e tem um negócio Para colocar Ganhei um negócio Que antes Não tinha ganhado Beleza Teve um lado bom Teve um lado bom Teve um lado bom Já que morreu Da hora Essa mira Poxa Maneira Já dá Sim Homens Vou fazer a mesma Não vou fazer o mesmo erro Que eu fiz antes Não Toma aqui De longe Já acabou Nossa Tem um logo Espingarda Pera aí É outra arma Aqui Que maneiro Mais uma Nossa Cara Que da hora Beleza Deixa eu pegar aqui Até que teve Um lado bom De morrer Pegamos umas arminhas Bacanas Nova pistola Provavelmente Mais forte que a minha Que eu estou usando Tem que vasculhar Esse local aqui Dá uns Negócios da hora Pegar aqui Mais vidinha Deixa eu aumentar Aqui minha vida um pouco Aqui Não sei que vai mudar Nada Mas tem um monte Aqui Então estou suave Um lugar Escondido aqui Não sei se vai mudar Eu Vim para K1 não Não sei se mudou Alguma coisa Que eu acho que dá Para ir por lá Também Aqui A hackeia aqui Beleza Chipzinho Gosto muito De vasculhar Eu quero aproveitar Cada Nesse game Porque pobre é foda Ele gosta De gastar Ele gosta De gastar Tudo que ele pagou No jogo Vou aproveitar Tudo que eu paguei Tudo 160 reais Eu vou aproveitar E é isso Espero que venha Esse modo online Ele provavelmente Vai ser pago Provavelmente Vai ser pago É menino É Pai O Jacketa Espera aí Jacketa Manira Deixa eu ver Jacketa Manira Cadê meu Jacketa Manira Deixa eu ver Agora sim Está brabo Agora está brabo Deixa eu ver Chapeuzinho de palha, não Não vai ser legal Meu personagem não combina Tirar essa pistola aqui que eu ganhei uma nova Se bem que essa aqui é mais forte Que eu estou usando, então deixa ela mesmo Não tira Eu acho que peguei o nosso alvo Eu vou ser banido Do Youtube e da Twitch também Ele parece um pizza aqui Ela está numa banheira com gelo Com outros Uma pilha, porra Que nem carne no açougue Segura a barra aí, V Se ela sobreviver, não vai se lembrar de nada Vai ter no máximo uma cicatriz no subconsciente Eu fiquei sabendo que quem passa por essa merda Acaba com ataque de pânico Sem nem saber o porquê Tá bebendo um copo d'água gelado E do nada, tuas mãos começam a tremer Vê, pluga no biomão dela Preciso saber o que está rolando Conectando Cara, tem um cabo USB Cara, tem um cabo USB, velho Cara, tem um cabo USB na via 0442 Traumatim platina Platina? Caramba, o trauma devem parecer só com os pílios Tá mais pra micro, né? Bloquearam o sinal do transmissor Micro SD Tô vendo um biomom hackeado Ou tipo C Ou tipo Z Ou tipo Z Nova geração, né? 2077 O que é isso? Ganjo, botelos Rack de boca de ração, é? Tive uma ideia Olha a neuroporta dela Achou algum caco? Puxa É isso que tá travando o biomom Isso lá é seguro? A gente não pode tirar ela daqui? Achamos ela Tá respirando Ela não pode morrer A gente tem que botar esse biomom pra funcionar Procurar hemorragias Sei lá Racha o caco e arranca Achei o caco Removendo Confere o biomom Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra Se estiver consciente Coloque-se em posição de recuperação Uma unidade de extração de emergência foi despachada E deve chegar ao seu local em 180 segundos O biomom diz que o trauma chega em 3 minutos Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento Pobrecita Vamos chacar ela desse gelo Preciso Pega esperto Ainda não acabou Não sei quem é que tá lá fora Dona Fita Manda ver Que merda Ela tá morrendo Vê e fala o que tá acontecendo A hipodélica Porra, que merda Pega, manito Ó, a gente salvou ela A gente vai ter tipo um relacionamento com ela mais pra frente Sei lá Beleza Levando para fora E aí Pode parar na porta Pode parar na porta Beleza. Olha, paciente no chão. Cinco passos pra trás. Agora. DT-133 para controle. Paciente NC570442 recolhido. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina. 110 norepinefrina. 800 gifrina. Beleza. É isso aí. O que acontece se eu pular daqui e morro? Pergunta besta, né? Vamos dar o delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, manito. Tem um lance aí. E praxe a tua carro? Hum. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico calmo. Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, véi. Graças. Vai uma caroninha aí? Esse pano é da rosinha? Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Na mão mesmo. Ai, ai, ai. Passa a demorar? Hum, chamar. É relevante. Claro que tá sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrão. Então, beleza. Olha, ele vai dirigir. Oh, desempenhozinho. Só assim, música top, hein, mano. Srape maroto. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, marido. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand. Andrew Willand. Adam Smasher. As lendas nascem. Nossa, que larica. Comeu uma parada. O que acha? Cyberbug. Vou isolar o Watson, lembra? Ah, minha anda tem razão. Só eu. Dá pra comer nada agora, meu parceiro. Segura aí. Eu não sabia, porra. O fogão atrás está não seguindo. Ah, Romer. Estamos chegando a merda. As grandes. Rapidas! Virros de puta! Corra, Jack. Dirige! Vamos ver! Atira! Não dá! Estabiliza a direção! Beleza! 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 A caranga virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem. Dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Opa! Ó, as músicas, mano. Muito da hora. Galera, se não tiver falando nada é porque eu tô prestando atenção na história, tá, mano? Mas, quando acabar o diálogo, a música, fica mais silêncio de jogo, eu vou conversar com vocês, tá? Que aí é mais tranquilo. Mas, quando tiver na hora de lá, eu vou ficar caladinho. Aí, eu lembrei dessa parte, já fiz no teste. O distrito de Watson está isolado até a segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo, nem preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Hum, que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. É uma boa noite, madame. Muitas graças. Muito bom. Eu até gostou de você. Toda a minha educação pegou ela de jeito. Sei. Sou um homem, leal e estável. Hum, hum. E muito modesto. Tu sabe. Olha as músicas, cara. Que muito foda. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem um diador. Carro. Se liga, velho. É da perda. Porra. Não adiga essa caralho. Essa polícia aí é esquisita. Que não é qualquer tira. É a Madstack. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua. Ou só o lanchinho da galera. Nossa. O show acabou. Os caras já iam rodar mesmo? Beleza. Vou pular a viagem, galera. Porque eu já fiz essa parte no teste, tá? Muita gente já viu também. Não faz diferença. Só vai andar bastante, blá, 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 blá. E vai ficar começando. Agora sim. Beleza. Tá. Tá. Beleza. Baca. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Novado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Fee. A inteligente apitreano Shima Fee. Que promove o uso de infratissão. Uma vida maravilhosa. Cadê? Não dá pra reclamar, Ceg. Obrigada por me convidar. Ué. Então, eu queria conversar sobre... Ah, tá. Eu agora. Olá. Oi. Conta pra mim. Conta o quê? Puxa. Bosta de portão emperrado. Terceira vez já. Paguei pra consertar nas duas últimas. Só pode ser sacanagem. Vou trocar uma palavra com a chefia. Ah, mas... Dá pra me deixar em paz, caralho. Você tá com vergonha. Nossa, mano. Que grossa. Mano, já dá um... Mano, peraí. Aprender a me respeitar. Cadê ela? Aprender a me respeitar. Não, 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 não. Não era isso que eu queria. Não, pera. Calma. Só uns blocos, ó. Só pra aprender a respeitar. Estou dando essa merda. Sabia. Sabia o quê, velho? Sabia o caramba. Não, atira. Calma. Só deu um muro na moça, velho. Qual o problema? Vamos olhar no espelho antes de deitar. Fazer qualquer coisa. Aí tá muito bonito mesmo pra esse menino. Como é que ele tá sorrindo? Dá um sorriso aí, meu parceirinha. Nossa, cara de maníaco, cara. Não, dá licença. Espera. Não, tira. Tira. Tá dando medo, cara. Para de olhar. Para de olhar. Tô medo agora. Tomar um banho. Com roupa e tudo. Você vê, né? Olha isso, ó. Colou aqui, hein? É outra coisa, né? Se nem. Bom, vamos deitar. Pera aí. Até agora eu dormi. Vocês acreditam, mano? Não precisa entender. Eu tô gravando aqui agora. A galera que tá no YouTube. Da Twitch já sabe. Mas a galera que tá no YouTube. Eu tô gravando aqui, ó. Agora é seis. É sete horas. Eu não dormi até agora, mano. Tô cansado, velho. Bem cansado. Por isso que eu não vou alongar muito a live hoje. Mas nos próximos dias, provavelmente, vou fazer uma live bem bacana. Mais live. Bem bacana. Nossa. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vick. Perguntar pra ele o que que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derra-me levar. Trouxe tua caranga. Veste alguma coxa e me encontra lá embaixo. Beleza. Tô no comecinho ainda, cara. Tem gente que já tá no final, já. Ou já zeraram. Aquela travada. E aí, V. Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, mano? E ainda sabe meu nome. Sei bem como arrumar informações. O que que você me diz, hein? Digamos que é uma habilidade minha. É mais, V. É mais. Descer. Descer. Ah, que saiu do negocinho. Bosto, mano. Peraí, já chegou? Ah não, vocês tão fazendo ideia como eu tô muito cansado, cara. Peraí, eu vou dar uma saída aqui, peraí. Eu vou dar uma saída aqui, mas já volto. Só vou lavar meu rosto aqui, porque eu tô muito cansado, cara. Nossa, tô entendendo. Lavar meu rosto com água gelada, com uma água gelada aí. Vai dar aquela resolvida rapidona. Rapidinho. Descer. Viver com você na sereza. Após o intervalo. Ciberpsicose. Mito ou verdade? Não mude de canal. Se inscreva no 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 canal. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Tá bom, tá bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Novo canal. Novo canal. O canal fica balançando na grana perocona. Se inscreva no canal. 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 E ativar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas eu tô voltando tranquilamente Até porque vocês vão ver Só Já tô falando merda aqui, mano Mas é isso, galera Toma aí se vocês tenham gostado aí da live Se gostou, vai deixando like e se inscrevendo no canal, mano 40 minutinhos aí, né? 44 minutinhos Beleza? Mas é isso, mano Próxima vai ter mais tempo aí, né? E falou, até a próxima live e fui Oh, shit E aí